Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Diquinha top hoje pra vocês, um kit de reconstrução sensacional, maravilhoso, que vai deixar seus cabelos com esse brilho e essa leveza maravilhosa. Olha isso, olha esse brilho deste cabelo. Gente, eu tô realmente impactada com essa reconstrução, certo, desse kit maravilhoso. E de quem a gente tá falando? Do Extreme Queer da Rubelita, que é esse kit aqui que contém shampoo, condicionador e máscara capilar. É um restaurador aí de fios maravilhoso, uma reconstrução maravilhosa. Mas antes disso, já se inscreveu no canal? Então se inscreve no canal e ativa esta bendita sineta. Se você quer saber o que eu faço no meu dia a dia, segue aqui o meu Insta, que é o lili.bonita pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Bom, meninas, a linha Extreme é uma linha de reconstrução, né? Ela restaura, cautariza os fios danificados, proporcionando maciez extrema, brilho radiante. Serve para todos os tipos de cabelo, loiro, cabelos crespos, cabelos quimicamente tratados. Quando a gente fala cabelos quimicamente tratados, a gente inclui também cabelos enesados, né? Cabelos danificados, ele vai restaurar essa fibra capilar, tá? O kit contém condicionador, shampoo e máscara, tá? Gente, essa linha é sensacional. O shampoo, então, sensacional, tá bom? A máscara é essa daqui, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha a cor dessa máscara. Super cheirosa. E o legal é a hidratação de 5 minutinhos. Em 5 minutinhos, seu cabelo vai estar perfeito e bem alinhadinho e bem reconstruído. A linha Extrema é composta de queratina hidrolisada, pantenol e semente de uva. A queratina hidrolisada age na reconstrução da vipa capilar, proporcionando resistência à quebra dos cabelos agredidos quimicamente, deixando os mais macios com brilho o dia todo. O pantenol, que é a vitamina B5, garante efeito hidratante e prevenção dos danos, melhorando o condicionamento dos cabelos secos e danificados, reduzindo a formação de pontas duplas. Além disso, o uso do pantenol no couro cabeludo também auxilia no crescimento mais rápido dos cabelos, já que a ação restauradora faz com que os fios fiquem mais fortes e espessos. O óleo de semente de uva proporciona emoliência, nutrição, brilho e ação antioxidante da vipa capilar. Música Bom, meus amores, a gente seguiu aí, né, o nosso passo a passo. Eu lavei o cabelo com shampoo e o shampoo, eu lavei o cabelo duas vezes com ele. É um shampoo que não embaraça muito o cabelo, ele faz uma limpeza totalmente nos fios, tá bom? Em seguida, eu vim aí com a máscara. A máscara é sensacional, essa máscara. Quando você vai passando nos fios, ela vai dando emoliência, ela vai desmanchando o cabelo. É uma máscara super desembaraçante, tá? Você sente o cabelo bem macio. Deixei ali agir por cinco minutinhos, enxaguei e condicionei. O condicionador também é um condicionador bem hidratante. Sensacional! Você sente o cabelo desmaiar na mão, você sente o cabelo bem hidratado, bem reconstruído. A linha Xtreme é uma linha de reconstrução, como eu falei a vocês. Ela contém queratina hidrolisada, panthenol, óleo de semente de uva, que ajuda aí a reconstruir os seus fios. Cabelos loiros, cabelos danificados, cabelos com paratratamento, é sensacional. A gente sabe que é muito importante a gente fazer a reconstrução dos fios, né? O cabelo precisa de hidratação, nutrição e reconstrução. Porque a reconstrução vai ajudar aí a repor, além de proteínas e nutrientes, vai ajudar a repor massa nos fios. Vai ajudar a fazer, repor a queratina dos fios. Então é muito importante fazer a nossa reconstrução. E essa linha, olha isso, é sensacional. Dessa linha do comograma capilar que a Rubelita tem, tem vídeo aqui já no canal de hidratação e nutrição pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde é que vocês encontram esse kit, essa linha? É claro, né? Lá no site da Rubelita Profissional. Que é esse aqui que eu peço pra vocês, tá bom? E tem cupom de desconto que o meu é Lili Bonita 15, tá bom? Com 15% de desconto aí pra você. Gente, sensacional, olha isso. Eu amei. O cabelo alinhou bastante os meus fios, reconstruiu. Então pra você que tá com quebra, com queda, é sensacional, ótimo esse kit. Resolve mesmo. Logo na primeira lavagem você já vê totalmente o resultado, olha isso. Olha, e o brilho que ele dá. Eu fiquei impactada com o brilho que ele deu. Olha. Como hoje foi dia de reconstrução, eu escovei e pranchei o meu cabelo, tá? Então, todo mundo que tem reconstrução, a gente escova e prancha aí pra ajudar ainda mais a fechar as cutículas, certo? Então tá aqui pra vocês mais uma diquinha. Mais um vidinho pra vocês. O Xtreme da Rubelita, reconstrutora, certo? Diquinha maravilhosa. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, dar like aí, compartilhar o vídeo. Ative este sininho, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.